E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Odese e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje, temos aqui o comentário da Common Cat que disse Você poderia fazer um tutorial de toucas? Eu fiz um personagem que sempre usa uma blusa de frio com uma touca, mas nunca consigo fazer a touca direito. Então Common Cat, hoje eu estou aqui para sanar as suas dúvidas sobre como desenhar uma touca sobre um personagem, beleza? Como vocês viram, aqui na tela temos um desenho de um casal e eu vou usar eles como exemplo para a gente estar colocando a nossa touca, beleza? Eu creio que a sua dúvida seja em como você deve encaixar a touca na cabeça da pessoa, na cabeça do seu personagem. Primeiramente, nós temos que ter aquela noção do seguinte, uma touca envolve bastante parte da cabeça, uma área muito grande da cabeça. Principalmente a área do cabelo, né? Então a gente tem que pensar em desenhá-la dessa forma. Geralmente a touca vai da testa até a nuca, né? Algumas das vezes ela vai cobrir as orelhas e outras vezes ela não vai cobrir a orelha. Mas isso fica a critério do desenhista, beleza? Então como nós vamos colocar isso no personagem masculino aqui primeiro? Primeiramente, eu vou fazer aqui um esboço sobre ele, né? Vou pegar aqui por cima do cabelo dele, mais ou menos até onde está a testa dele e vou colocar dessa maneira. Vamos dar um zoom aqui para a gente ficar mais fácil, para a gente enxergar. Agora o que eu vou fazer aqui é meio que dar o volume primeiro na parte da frente aqui, ó. Porque essa parte aqui vai ficar mais arredondada, né? Desse jeito assim, ó. Eu vou ignorar aqui agora o cabelo porque a touca vai prender o cabelo, né? Ela vai segurar o cabelo dentro da cabeça, entende? Agora eu vou fazer a parte que sobra aqui atrás. Então essa aqui vai ser a parte que sobra aqui atrás, entende? Mas eu preciso continuar agora partindo da anatomia do personagem, né? Da cabeça do personagem. Então eu vou imaginar essa parte aqui todinha sendo preenchida pela touca também, ó. Posso colocar alguns traços aqui de dobras, né? Porque nesse fundinho aqui sempre vai ter umas dobras, certo? E é isso aí, ó. Uma coisa bem simples, bem rápida e prática mesmo, ó. Você pode colocar uma etiqueta assim do lado para deixar o desenho mais interessante. E é isso aí, ó. Tá vendo? É bem simples, bem prático e bem rápido, ó. O que eu vou fazer aqui agora é simplesmente deletar essa parte do cabelo aqui de dentro. No meu caso, eu tive que refazer essa partezinha aqui de trás aqui do rosto, né? Do cabelo, onde tinha um pouco de roupa, o cabelo estava por cima e eu tive que refazer. Mas já dá para a gente ter já uma noção de como que vai ficar. Vou tirar aqui o vermelho. Pronto. É uma coisa muito simples e muito prática, muito rápida de se fazer, né? Não tem muito segredo em colocar uma touquinha no personagem. Você pode ver que a touca envolveu todo o cabelo, né? Incluindo as orelhas aqui, ó. E ela está passando por trás aqui da cabeça, entende? Você pode colocar aqui umas linhas de... Para dar um pouco mais de volume, entende? E você pode estar fazendo, sei lá, um detalhe assim na touca. Assim. Tá vendo? É uma coisa muito simples, muito rapidinha de fazer mesmo. É bom você ter o personagem já finalizado para a gente estar... Para você estar colocando ele... Colocando a touca, né? Até você pegar o jeito de fazer isso direto, entende? Mas é bom você ter o personagem finalizado já. É... Porque assim vai ficar mais fácil para você visualizar onde você vai passar o traço, entende? Então vamos lá para a segunda parte desse tutorial, que é fazer o rosto da menininha agora. Para a menininha, eu vou pegar uma touquinha um pouco diferente. Dessa que tem tipo um pompom atrás, entende? Então vamos lá. Vamos partir do mesmo princípio. Vamos pegar aqui, ó. Mais ou menos da testa dela. E vamos trazer ela até atrás da orelha. Assim, ó. Desse jeito. Vamos dar o volume aqui agora nesse lado, ó. Que é mais arredondado. Vindo aqui para trás do rosto dela, entende? Vamos pegar aqui, daqui de trás, ó. Assim, ó. Vai ser algo mais ou menos assim, ó. Aqui a parte da cabeça dela, a parte de trás. E aqui, ó. Eu vou fazer desse jeito assim, ó. Vamos colocar aqui uns traços de dobras, né? E aqui é só fazer o pompomzinho, né? Que algumas touquinhas tem. Então vamos apagar essa parte do cabelo dela aqui, beleza? No caso aqui, eu tive que ter um pouco de cuidado. Tomar um pouco de cuidado para não deletar a parte da mão aqui que está na frente, né? Do rosto. Então a única coisa de diferença que você deve, pode acontecer, né? É esse detalhe, né? De você estar tendo esse cuidado. E novamente ali, eu vou ter que colocar uma parte extra, né? Eu vou ter que desenhar de novo ali a parte da camisa, da blusa de frio. Essa touquinha aqui, eu vou colocar um detalhe extra, que é uma dobra. A gente costuma muito fazer isso, né? Com as toucas. E essas dobras, elas geram volumes, entende? Nem que seja um pouco de volume. Então você tem que ficar atenta a esses detalhes, né? Para não ficar faltando. Tá aí, ó. Você pode estar colocando aqui alguns detalhes de cabelo. Como, por exemplo, colocar uma mexinha assim, para fora, entende? E tá aí então o desenho do nosso personagem com a touquinha, usando uma touca, né? É uma coisa bem simplesinha, bem prática mesmo de fazer. É só você praticar um pouquinho mais que você com certeza vai conseguir fazer isso, beleza? Então o vídeo é isso aí. Eu agradeço a você como cat aí que participou aí dos comentários, deixou sua dúvida, sua sugestão. Se você quer participar como ela também, deixa aí nos comentários a sua dúvida, o que você quer aprender a fazer. Use também, pessoal, a hashtag tutorial, porque assim fica mais fácil para eu achar o seu comentário, beleza? Então é isso aí o vídeo de hoje, pessoal. Eu sou o Thiago, conhecido como ODZ. Espero que todos tenham curtido o vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Falou! 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 Tchau, tchau 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 Tchau